Ninguém consegue entender O que você passou Para chegar até aqui E nesta noite O Senhor não vai se dizer Essa é a tua voz Como o teu vento abençoada Para a perspectiva O fardo canto Que só o Senhor é meu Ai, como doeu Ai, como sou meu Ai, como o mar desceu Padeceu, padeceu Chorou, chorou, chorou Tempo no quarto chorou E na sala também chorou E na cozinha também chorou Mas foi eu que te suscitei Fingiu os teus homens, meu filho E nada Nunca E ninguém conseguiu apagar a fé Que estava dentro do seu coração E aqui é que se inscreve na igreja Como profeta de Deus em sua terra Levanta tua mão, meu filho Mas levanta a oportunidade, vai Levanta a oportunidade, vai Porque você não conhece Você não sabe mais Deus Seja abençoado em nome de Jesus Seja abençoado em nome de Jesus Seja fortificado em nome de Jesus Seja restaurado em nome de Jesus Seja abençoado em nome de Jesus Seja Deus do lado em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja Senhor Eu os teus homens Seja os homens, meus filhos E no meu ombro Eu sei o que eu vou estar Eu sei o que é no meu ombro Eu sei o que eu sou Eu sei o que eu vou estar Outros, vestidos da macete da salvação Aí a baranha volta do dia da baranha Glória, 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 glória Vamos fazer a história, glória, 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 glória Ganhando a justão de vergonha, glória, glória Em nome de Jesus Ombros dirigidos Capacete na salvação Coraza da justiça Sabado de fogo Agora vai, meu filho Boca no mundo que te espera Vai, meu filho Porque quem te espera de Deus Eu não vou ser Quem te espera de Deus Eu não vou ser